Fala pessoal, tudo bem com vocês? O cara não consegue Rafael Antunes, bah Como é que... Teve uma vez uma pessoa que falou Bah, sou muito teu fã Rafa Moreira E eu, que? E eu, bah, eu fiquei tipo Quero tirar uma foto Rafa Moreira Ah, Rafa Moreira, que merda Mas enfim, fala pessoal O cara vai fazer a intro de novo, né Já deixa o like, se inscreve no canal E é isso aí, mano, vamos fazer Como é que é o nome do vídeo? Reagindo youtubers com uma palavra só É, descrevendo youtubers com uma palavra Isso aí A gente vai fazer uma baguncinha aqui Eu tô com o Foguetes Fala aí pessoal, beleza? O cara já tá pronto ali a falar dele E o Gabetres, mano Fala galera, beleza E é isso aí, mano A gente vai ver aqui A gente tem que descrever com uma palavra, velho Eles podem mudar a palavra Mas a moral é uma palavra Uma palavra Vamos ver Uma palavra, não É uma frase, viu galera Não, não Uma palavra, mano Isso aí mano, depois vocês dão a abertura de vocês aí É muito grande a abertura Meu Deus Meu Deus Não faz isso, cara Meu Deus, mano Vamos se ferrar Cara, enfim Eu vou mandar o primeiro aqui, mano Mandei, mandei Já tá gravando, já tá gravando Cara, já tô Óbvio que eu tô gravando, mano Foi? Esse é Este, quem é este? Lindo aí Essa é a tua primeira palavra Ah, a minha primeira palavra pra ele é Cabra Cabra É anão de jardim, mano O meu é Sei lá, mano Alemão Anão de jardim Anão de jardim Porque É alemão Sei lá, o cara é Parece alemão Mano, por que Por que anão de jardim? Mano, me lembrou um anão de jardim Caraca, mano Tipo, nada a ver Mas enfim Então, foi Silêncio, né Cabra Não, eu não entendi É o cabra, mano Por que cabra? Eu também não entendi também não, mano Porque cabra é meio loirinho, mano Meu Deus, velho Tá, tá, mano Vamos pro próximo Porque é esse aí Cara, esse aqui Dois anos depois pra processar Vamos por ordem Viu? Criativo Ah, não, mano Eu ia falar essa Eu vou falar então Minecraft Criativo Minecraft Que viagem, velho Vai lá, mais um Mais um Nossa Dois anos pra me enviar a minha imagem aqui Mas tá de boa Essa aqui vocês vão gostar Vamos lá É, não sei Tem que saber É a VTube É a VTube É a VTube Eu já bota a minha palavra Gostoso Só irmãozão Cara, é uma palavra, velho Não há frase Sei lá Eu ia falar cabelo de água Meu Deus Cabelo Mas peraí Deixa eu pensar numa, mano É Cara, o bagulho é bate Modelo Eu falei gato Gato Já lembra Já lembra aquele negócio da treta do gato, mano Já lembra daquela mesma Nossa Eu vou até mandar outra, mano Meu Deus Os caras tão falando umas frases, velho O próximo Ah, mano O próximo todo mundo gosta Eu Eu K K K K-pop Banido do Twitter Banido do Discord Banido do Bah, o cara foi banido de tudo já Bah, mano Fala Army Bah, o cara se Fora, mano O Orochinho, mano O Orochinho Já vou até Vem ao próximo Galinha Gostoso Esfirra Isso Bibi Esfirra Mano, pra quem não sabe Esse é o Alanzoca, tá, mano Só pra constar Ah, eu sei, mano Não, não Não, velho Eu tô falando É porque ele parece uma galinha Eu tô falando Uma galinha que eu já vi de estimação Não, eu tô falando que é o Alan Porque tem gente que não conhece, né A gente sabe Stonks Nada a ver O legal é que pra mim O Rafa tá apontando pra mim, mano O que é que ele nos esconde? Ted Tá, a gente sabe O Ted Mas é essa tua palavra? Não Eu tô falando o nome do cara Não, mano A palavra que eu tenho pra ele É Alok 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 Não é um nome É uma palavra É uma palavra É uma palavra É uma palavra Sombra Por que tem a sombra ali no telefone dele? Que merda Caralho Eu lembro de De urso, velho O Beer É O Piddleback Caraca, mano Corta isso Corta isso Vamos ver Vamos ver Vamos pro próximo Vamos pro próximo Eu nem lembro qual que é Se é o 5 ou 6 Eu Não sei também Como é que eu vou sincronizar Depois na edição Cara, vamos Esse aqui é É o que eu duvidei Alguém acertar Bah, Vinícius 13 Bah, mano Eu vou dar pra minha palavra já Deus Headstone 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 Interligação Interligação Como assim, Gabriel? Interligação, velho Não, mano Por que não? Eu que sou o dono Não tem sentido, velho Não tem sentido Interligação Interligação Na moral, mano Cara Ele faz uma interligação Com o mundo O mundo futuro Ah, meu Deus E faz as casas serem automáticas E esse aí? Gameplay RJ É, né? É ótimo Eu vou falar que é o Venezuelano É o Elimar Gonzalez Bariátrica Mano Pikachu Pikachu, velho O cara viu o Goku E lembrou do Pikachu, mano Tá bom, velho Eu não sei o que Que tu anda vendo ultimamente Mas tá meio esquisito, hein Cara, vamos lá Vamos pro próximo Como é que tu sabe? É o Mário Verde, mano Minha palavra é Mário Verde Luigi Tec Luigi Tec É o irmão do Mário Ah, mano Cara, vamos enviar aqui, ó Agora sem Sem zoação Mas tem que falar a palavra Tá bom Beterraba Beterraba Beterraba? Porque gótica, velho A mina tá, tipo Colorida, velho Eu boto de Nossa, eu pensei besteira Eu vou só falar de Colorido Sei lá E só pra contar Essa fanbaby Depois vão me xingar Falando É, você não sabe quem é Cara, vamos lá Cara Já vou falar Lectospirose E o Tietê E o Tietê Boeiro Boeiro Ah, mano O rato borrachudo é demais, velho Eu ia falar Ninha Talibã Mas, velho Ninha Talibã Nossa Ele tinha que Vírus Bacli do vírus O cara teve um puto trabalho, velho Vamos lá Mano, o último Pra enxerrar com chave de ouro Esse aqui Eu falei 13, né, mano Já deu 10 minutos de vídeo Aqui da gente falando Esse Esse é mito, velho No Fake Louco Gasolina Como assim, mano Gasolina É porque ele já bebeu gasolina Ah, eu devia ter falado Alcool gel, então Porque ele cheirou também Qual é o teu, Rafael? Quê? Não falei coco Mano O que aconteceu? Que coco, mano Coco Cara, eu Coco, velho Cara, me meteu um coco do nada Tá ligado? É, é Versão zóio É um coco É um coco Ah, um coco Tá, tá Eu acho que eu fui Meio lento nessa Um coco É que tu falou Não, eu não entendi o que tu falou A gente tá tentando te entender, Rafael É, a gente tá tentando te entender Porque tu falou coco Eu não falei Eu falei louco, mano Ah Nossa senhora Coco Meu Deus, velho Vocês estão Cara, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, velho Pelo menos esse vídeo, né Se a gente quiser fazer uma parte 2 Uma 3, 4, 5 Ou fazer outro vídeo A gente já mete depois aí Mas enfim Vou encerrar aí Dá um salve aí Gabetris e Gabriel Salve 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 Se despede O cara Mano Esse vídeo não tem sentido, velho Literalmente Dá like Dá like Se inscreve Se inscreve no meu canal E a gente E a gente E só pra constar Eu não tô imitando o Goulart Eu fui desafiado Igual ele falou É isso aí Enfim Deixa teu like E enfim Bebam água Bebam água Bebam água Bebam água Bebam água Bebam água